Categorias que fazem parte da segurança pública e formam a União de Policiais do Brasil convidaram os deputados federais de Segipe e os três senadores para uma discussão sobre o que as categorias reivindicam no texto da reforma da Previdência. Para que eles entendam tecnicamente o porquê de todas as forças de segurança pública, exceto os militares, estão agora unidos para que aproveitemos agora na comissão especial para apresentar as emendas e que ele nos apoie. O que a gente não pode aceitar, inclusive, é que seja retirado da Constituição Federal, por exemplo, a atividade de risco inerente a todas as forças de segurança pública e hoje que fundamenta o texto à parte dos militares do Exército. No início da reunião, apenas os deputados Fábio Henrique, Laércio Oliveira e Bosco Costa compareciam. João Daniel enviou um representante. Entre os senadores, apenas Alessandro Vieira esteve presente. Maria do Carmo enviou um representante. Para os policiais, é imprescindível a manutenção de pelo menos quatro pontos na reforma da Previdência. O rótulo da atividade de risco policial, a manutenção da integralidade e paridade para os policiais, a pensão integral no caso de morte de policial em serviço e manutenção da diferenciação do tempo de serviço entre homens e mulheres policiais. A entidade em Sergipe chegou a dizer que o atual texto do governo federal é uma traição aos profissionais da segurança pública. Aquele texto ali, ele é uma traição, o que a gente entende ali é uma facada nas costas que o governo dá em todas as forças de segurança pública. Não foi apresentado nada para a autoestima do policial, não foi apresentado sequer a garantia dos seus direitos. O que faz ali é a retirada da pensão, inclusive, mesmo o policial morrendo durante a sua atividade, certo? Os seus familiares já vão perder imediatamente 50% dos seus rendimentos. As mulheres não estão sendo tratadas como até hoje é tratado, de forma diferenciada. Ou seja, uma mulher hoje com um mês, um ano para se aposentar, poderá trabalhar de 5 até 10 anos a mais. Não se respeita mais a dupla jornada da mulher, não se reconhece a mulher como uma força dentro da segurança pública. E quem vai pagar por isso tudo é a sociedade brasileira, que vai ter uma polícia envelhecida, combatendo uma criminalidade que cada vez é mais nova no país. A reunião com os parlamentares acontece às vésperas do início dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma da Previdência, onde também as primeiras emendas serão apresentadas. O deputado Fábio Henrique afirmou que o atual texto trata de maneira diferente os militares das Forças Armadas das demais polícias. Para as Forças Armadas há um tratamento absolutamente diferenciado em relação às demais polícias, em relação àqueles que efetivamente estão nas ruas fazendo a segurança da sociedade. Então, o que se quer é um tratamento igualitário para todas as forças de segurança. O deputado Laércio Oliveira, que é da base do governo e já disse ser a favor da reforma da Previdência, disse também que pretende ouvir todas as categorias, mas lembrou que é preciso cautela para que nenhuma delas tenha privilégios nesse processo. Trabalhei intensamente, como vocês sabem, na reforma trabalhista e vi que existiam categorias que queriam surfar nessa onda para fazer mais uma reserva de mercado. Quando você fala em reforma, já chega dentro de um contexto como esse, mas a gente precisa ficar atento e pela dinâmica que já existe hoje no trabalho que a gente está fazendo lá, eu acho que essas categorias não terão esse espaço.